Zebrinha listrada, não! Um coelhinho peludo, não! A polícia civil esclareceu o crime da mulher que deu a luz e teria negociado a venda do filho durante a gravidez em contagem na região metropolitana de BH. O crime teria sido realizado por uma quadrilha do estado do Rio de Janeiro na semana passada. Então peraí, se era filho batendo em mãe, agora eu devolvo na minha pedrada, é mãe vendendo filho, põe na tela aí. A polícia civil pediu a prisão preventiva dos dois casais para prosseguir as investigações. Há fortes indícios de que Lília Soares, de 32 anos, junto ao marido e a um casal de amigos, esteja envolvida num esquema de adoção clandestina de recém-nascidos. A mulher participava de grupos de WhatsApp, onde as grávidas eram chamadas de bio. Nas conversas, há negociações quanto ao estado da gestação e também pagamentos. A Lília é a principal mentora de tudo, é a pessoa que articula, que está encabeçando todas as conversas, que nas redes sociais, inclusive no Facebook, participa de dezenas de grupos. O caso foi descoberto depois que uma mãe deu à luz a um menino no complexo hospitalar de contagem na última semana e logo em seguida desistiu de dar o filho. Os suspeitos foram detidos ainda nas dependências da maternidade, quando tentavam pegar a criança. De acordo com as investigações, os dois casais não têm passagens pela polícia, mas segundo o delegado, nenhum deles tem perfil de quem simplesmente queria adotar uma criança. Não tem perfil nenhum, né? São pessoas que estão num relacionamento juntos, mas que não possuem filhos oriundos desse relacionamento. Possuem filhos de outros relacionamentos anteriores a isso. A mãe, de 24 anos, que preferiu não mostrar o rosto, chegou a ser detida, mas pagou fiança no valor de um salário mínimo e foi liberada. Ela colaborou com as investigações e disse que estava arrependida. Hoje eu tenho noção do erro que foi, só depois de ter conversado com os policiais, me arrependo muito do que eu fiz, porque eu fui, de certa forma, enganada, porque me falaram uma coisa e só depois de que tudo aconteceu que eu fui ver que realmente não era nada do que me falaram. Na delegacia, Lilia se enrolou nas explicações e por fim decidiu negar que negociava crianças pelas redes sociais. As investigações continuam. Todos os envolvidos vão responder por formação de quadrilha e pelo artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê crime na compra ou promessa de venda de crianças mediante apagamento. A suspeita é de que o esquema possa envolver ainda tráfico internacional de crianças. Essa é a principal linha nossa, a principal demanda que a gente quer inibir, mas o que temos agora são apenas conversas superficiais que demonstram pessoas de outros países interessadas em crianças aqui do Brasil e até mesmo de forma ilegal, fazer essa adoção de forma ilegal. Nesses grupos são conversadas maneiras de burlar a legislação e de registrar as crianças aqui para elas serem registradas em nomes de outros pais, a não ser dos biológicos. O procedimento do inquérito está nas mãos de um dos grandes delegados de Minas Gerais, o doutor Cristiano, um dos grandes profissionais que não abrem mão de ir até o final das investigações para poder, de forma muito honesta e decente, entregar a cada um o seu grau de responsabilidade. O doutor Cristiano, continue e não nos prive do rigor da lei para esses canalhas aí. Gente, é terrível. Gente, é terrível.